Parabéns! Você acaba de adquirir um produto Brudenautica. Estamos honrados pela sua escolha. Esperamos que você esteja satisfeito com a qualidade do produto que recebeu. A Brudenautica trabalha constantemente para aprimorar os seus produtos, para entregar produtos de altíssima qualidade para nossos clientes, assim como você. Com projetos pensados em cada detalhe pelos nossos engenheiros, buscamos atender os padrões internacionais de qualidade e ainda ouvir a opinião dos nossos clientes. Para isso, investimos constantemente em recursos e esforços, no desenvolvimento de novos projetos e na aquisição de matéria-prima e materiais de altíssima qualidade. Temos certeza que você adquiriu um produto de qualidade. Desejamos que ele seja seu parceiro de aventura, que traga dias de lazer e diversão para você, sua família e amigos. Mais uma vez, muito obrigado!